Cheguei agora no sapucaias, no pasto, tô vendo o rosa vindo embora ali, cheio de linha, cheio de linha, cheio de linha. Pela mão, cheia peraloprado, malado, olha já caiu na linha de dois, tomei um tai, tem que pegar de novo, tem que pegar de novo. Pela mão, peguei galera, meu próprio papagaio, que eu tinha pegado, tomei um tai e agora peguei, cortou, vem vem. Penoja, Penoja, Penoja. Chepeiro aloprado, voei na ponta da rabiola galera, e peguei, aí, Penoja, que top, e aí tá bom? Bruto, tem medo, violenta. Os meninos, tá tudo aí, vai mais menino, vai Fim, aí menino, moça, pegou o amarelinho, foi, mostra aí pro canal do chepeiro aloprado. É o amarelinho, ó. Ó, como é que você chama? Lua. Ó, vem o malvadão, ó, eu sempre tive sorte com malvado. Tá na boa o chepeiro aloprado. Ó, ainda vou aparar outro. Aí galera, que top, ó. Chepeiro aloprado. Não baratou, hein, chepeiro? Aí, que top. Ô, chepeiro, você solta a pipa? Solta. Chepeiro aloprado. Aí galera, que top, ó. Toma, chepeiro. Segura aí, segura aí, segura aí pra não gravar o vídeo. Ó. Muito bem, muito bem os meninos. Vamos pegar mais os meninos. Vamos pegar mais. Tô vendo um branco, com preto, ó. Olha lá, ó. Vai torzar. Eu vou pegar. Baratoso branco. Ó. Tá na boa o chepeiro aloprado. Baratoso branco, galera. Chepeiro aloprado. Cortou o vermelhinho da Sputnik. Aí. Aí. Vermelhinho da Sputnik. Cortaram. Aí como é que ele vem? Vermelhinho da Sputnik. Ó. 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 Era baratão, né? Mas tá suado. Baratoso. Ó. Tá embolado no aparo. Mas soltou. Agora soltou. Ó. Ó. Deixa eu entrar no meio do burro. Tinha boa. asonic bolsa. Vou botar. помогam. É levaram. Tinha uma boa. É levaram. Agora soltou para droga. É levaram. Vou mandar um salvo aí pra quem? Como é que é o seu nome? Isaac Ian Talisson Lucas Leonel Renan Leonel Caio Caio E o seu? Lucas E o seu? Roberto Roberto E o seu? Como é que é o seu nome? Eu não pergunto o nome dele Eric Valeu galera Tamo junto Ó o grito de guerra Ó o grito de guerra Bate aqui na minha mão Bate aqui na minha mão Um, dois, três Chapeiro aloprado Vamos pegar mais agora Cortou o branquinho Ainda parou ainda Tá bom o chapeiro aloprado Peguei Na rabiola Chapeiro aloprado E aí? Vamos a rabiola É nóis Tamo junto É Tá bom? Como é que você chama? Azaf Azaf? Como é que é essa tinta branca aí na sua cara? Você tá chupando chup chup? Então tá bom Vamos pegar então Eu troco um pra mim Uma baratinha Baratinha? É Acho que eu não tenho baratinha aqui não Deixa eu ver se tem Acho que esse aqui é Aqui ó Peguei esse daí Inglaterra Oi É Aí galera Pegamos aqui agora Baratão amarelo Vamos pegar aí Catou Cortou Agora Tá na mão Chapeiro aloprado Peguei galera Chapeiro aloprado Olha o tamanho daquele surecão ali Cortou Cortou esse aqui Tem que pegar Tá na mão Não o baratão que eu tava esperando Pegaram Pegaram Ó Ó Aí galera Que top esse que eu peguei Fazer o que? Não deu pra me pegar o jangadão? Aí peguei esse aqui Ó E vem o rosa E vem o rosa Aí como é que ele vem Não apara Ai Aparou Peguei Peguei Ó Agora ele vem o verdinho do doido Pega ele aqui ó Verdinho Tá na mão O chapeiro aloprado Perdão Moço do céu Você pegou esse surecão aí Como é que você chama? Como é que você chama? Aí sim Meu irmão a gente tirou foto de você Top Amarelinho Baratoso amarelo Vai não Passou Calma o chapeiro aloprado Calma o chapeiro aloprado Galera Galera Iuuu Aí chefeira pega aqui lá Pegou? Aqui lá Onde fica a pau lá Aí sim Top hein Agora é o trancor aí Fantasma Fantasma Então vão Fantasmão Vai cair na árvore Passou Fantasma Tá na mão o chapeiro aloprado Galera Rosão agora Dois É tudo de sequência Viu galera Que não dá tempo nem pra mostrar o papagaio Olha lá ó E vem Ajeitar minha câmera Um salve aí pra Toda a galera que pede salve no canal do chapeiro aloprado Olha lá Baratão Oi chapeiro Oi Vamos dar salve pro Adrian Adrian Salve pro Adrian Olha lá Desse a mil Atrás do baratão Desse Senão vai cair na floresta Perdi Foi pra floresta Foi pra floresta Perdi Ó dois Pretão Voltei 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 Vem pretão Vem pretão Vem pretão Vem pretão Isso menino Isso pretão Galera Passei pro Brancão Todo mundo Todo mundo tá passando Não sei o que que eu fiz Que esse tá passando Mas esse aqui parece que vai cair Esse vai dar certo Tá eu e um colega meu Que veio na disputa Olha ele aí ó Deu o pulo errado Deu pulo errado Deu pulo errado Tem que pular no horário certo Você pulou antecipado Tira uma foto Tira uma foto Vamos bater uma foto Você vai ficar com esse baratão branco Que eu acabei de pegar Como é que você chama? Como é que você chama? Vinícius Vinícius Vamos bater uma foto Vinícius Olha lá ó Direto pro canal do Xepera Loprada Vá pro Xepera Loprada Aí abraça ele aí agora Fala obrigado Aí meu amigão Aí Valeu